A Patrônia do Consumidor recebeu uma denúncia da Ingrid, lá de Presidente Venceslau, a 640 quilômetros de São Paulo. Vamos ver? Eu venho pedir sua ajuda referente a um celular que eu comprei no dia 2 de setembro de 2020. Um Xiaomi Redmi Note 8 novo, no shopping de Presidente Venceslau. Me deram 180 dias de garantia, não me deram nota fiscal. Com quatro meses de uso, meu celular começou a apresentar problemas. Eu entrei em contato com a assistência técnica da loja, eles se recusaram a arrumar meu celular, mas depois aceitaram. Falaram que iriam me dar um celular novo. Chegando na loja, eles tinham trocado a placa do meu celular e desde então meu celular vem apresentando problemas e eu não consigo resolver. Bom, como vocês puderam ver, a Ingrid está com um problema com o celular dela. Agora, é bom lembrar, toda vez que você vai comprar um celular, você precisa exigir a nota fiscal, que é seu direito, manual de instrução, certificado de garantia e os componentes que acompanham o celular. Hoje em dia, vários celulares estão vindo sem o carregador e o cabo. Isso, a lei não permite no Brasil. Não dá para você comprar um aparelho que você não tenha como carregar. Essa discussão que a gente vem travando aí, fere o código de defesa do consumidor. O equipamento tem que estar com todos os seus acessórios. Se a moda pega, daqui a pouco você vai comprar televisão sem cabo e outros eletrônicos ou eletrodomésticos sem o cabo ou sem carregador. E aí, como é que faz? Por isso, é que o Procon de São Paulo e as autoridades brasileiras, assim como eu, estão no pé das empresas que vendem celular no Brasil, que comercializam celular no Brasil, para que mantenham a venda do carregador e do cabo. Agora, a Ingrid está vivendo um problema, porque o celular dela está, até hoje, desde abril, na mão da assistência técnica, ou seja, do vendedor. Sim. Agora, ele te deu nota fiscal? Não. Não te deu nota fiscal? Não. A Ingrid estava me dizendo, por telefone, que ela tentou arrumar o celular em uma assistência técnica, só que não conseguiu. Por causa da nota fiscal. Falta da nota fiscal. Isso. E quando você pediu a nota fiscal, o que eles falaram para você? Que não, nenhum aparelho, nada que eles vendem tem a nota fiscal, eles dão a nota fiscal. Mas isso a lei não permite. Inclusive, é crime contra a ordem tributária. Deixa eu até mostrar para vocês que estão nos acompanhando, porque a legislação proíbe esse tipo de prática. Vejam só. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecer em desacordo com a legislação, pena, reclusão de dois a cinco anos e multa. Mas, na realidade, nada de nota fiscal. Não. Bom, o celular, como você contou para a gente, deu problema. O primeiro problema, vocês levaram, você e o seu namorado, levaram até a loja. Sim. E ele, o que ele fez? Primeiro, ele alegou que eu tinha derrubado a água no celular, mas depois voltou, né? Voltou atrás? É, e aí falou que ia me dar um celular nele. E não me deu. E ele chegou a mostrar o celular para você? Voltou, a gente abriu, trocou a película. É? Ele chegou a trocar a película do seu celular pelo novo? Sim. E voltou atrás? Aí ele pediu para eu aguardar, aí 15 minutos eu aguardei, quando eu fui retornar para conversar com ele, ele disse que não precisava, que o meu já tinha arrumado. E aí você devolveu o celular de novo? Devolveu o meu celular. Você foi embora para o celular. O que aconteceu com ele? Aí ele me garantiu que não ia ter problema, mas com um mês e pouco apresentou problema no meu celular. E aí, qual foi o problema que apresentou? É, pediu uma senha. Pediu uma senha? Sim. Aí você entrou em contato com ele e pediu a senha? O que ele te disse? Que não poderia me passar essa senha, que só eles que poderiam colocar. Só o técnico que poderia mexer com a senha. Aí você levou de novo para lá. Sim. E aí eles te devolveram o aparelho mais uma vez. E aí não pegava o chip. Aí o chip, ele não reconhecia o chip? Não. Nem mesmo. Aí você levou de novo o aparelho e está até hoje lá. Está até hoje. Bom, como vocês podem ver, a legislação é clara. Eles são obrigados a dar a garantia. A garantia legal de adequação do produto ao serviço é de 90 dias, de acordo com o artigo 26 do quadro de defesa do consumidor. Mas geralmente os fabricantes dão até um ano de garantia. Como vocês podem ver, ele deu o certificado de garantia do Note 8 Xiaomi, valendo a partir do dia 2 de setembro de 2020. Você pagou R$ 1.350, não foi R$ 1.250? R$ 1.350, R$ 100 a vista. Ah, e aqui ele parcelou o resto em 10 parcelas. E deu 180 dias de garantia. Só que a garantia do celular da fábrica você não tinha. Não. Inclusive existem várias assistências técnicas, você consulta no Google, você já aciona e acha assistência técnica. Só que a assistência técnica diz que se não tem acordo, tem que apresentar a nota fiscal. E aí, sem nota fiscal, a única saída sua era voltar na loja. Voltar na loja. Pois é. Vamos ligar para ele, porque ele está lá em Presidente Wenceslau, a 640 quilômetros aqui de São Paulo. Vamos fazer uma ligação, vamos ver se a gente resolve o problema? Vamos lá. Bom, nós vamos fazer agora uma ligação para o shopping do Geninho, para ver se a gente consegue resolver o problema. Alô? Geninho? Oi. Oi, eu sou o Celso Cossomano, tudo bem? Tudo bem. Geninho, nós estamos recebendo uma reclamação aqui por parte da Ingrid, que comprou um celular seu no dia 2 de setembro de 2020. Esse celular, logo quatro meses depois, deu problema, começou a piscar até ela e ela deixou para você consertar e você devolveu para ela em janeiro, no dia 9 de um de 2021. Bom, só aí já tinha passado 30 dias que a lei manda, né, para você fazer a troca do celular por outro. Ela falou que molhou o celular para você? Então, ela disse que você falou que ela molhou e até viu o seu... Não, eu... Veja bem. Eu levei no técnico e o técnico mostrou que molhou. Molhou? Pode falar com ele. Geninho. Pode falar, ele está te falando. Você falou que tinha molhado e eu falei para você que eu não tinha molhado o meu celular. Não, eu não falei nada, ele falou que o técnico falou. Você falou que também. Então, mas o que o técnico achou lá, Geninho? Foi... Falou que estava oxidado? Falou que estava molhado e eu falei que ia à boa vontade que eu tinha... Oi, eu levei o seguinte, vim aqui na loja, arrumei lá para ela, fiz certinho e acompanhou de novo. Nem comprei nada dela, porque não estava molhado. Não era trocar, eu peguei, fui e rejeitei para ela ainda. Daí que eu falei para ela, tinha outro aqui, igualzinho dela, falei que ia dar para ela outro. Pois é, mas ela quer o celular novo e é direito dela. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Geninho. Peraí, Geninho, deixa eu só te perguntar uma coisa, Geninho. A gente pode falar que o cabelo para molhado não tem direito de novo, né? Pois é, mas acontece que você tem que fazer prova disso. Agora, a prova começa na nota fiscal que você não deu para ela. Você não emite nota fiscal aí? Você mesmo disse para ela por escrito que você não... Aqui nos WhatsApps que a gente tem aqui que você não emite nota fiscal. É verdade isso? É verdade que você não emite nota fiscal? Emite, emite sim. Então, mas como que ela não tem a nota fiscal no celular? Vai emitir, mas ela morreu o celular. Peraí, Geninho, Geninho, veja bem. Se você vende um celular, você vende com nota fiscal. Ela não precisa procurar você para resolver o problema. Ela vai na assistência técnica. Se você vende um celular sem nota fiscal, ela precisa procurar o lojista que vendeu para ela o celular, certo? Ela poderia ter ido na assistência técnica, resolver o problema diretamente e não teria problema nenhum. Ninguém estaria aqui discutindo se o celular estava oxidado ou não estava oxidado. Porque aí a própria assistência técnica do fabricante teria resolvido o problema. Agora, como você não emitiu a nota fiscal e não deu a documentação do celular, a responsabilidade é sua. Tá bom, eu vou trocar para ela, tá? Peraí, eu vou trocar para ela. Você troca para ela? Vou trocar para ela, eu devido. Parabéns, parabéns. Aí eu mostro para todo mundo que você trocou e resolveu o problema, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá. Ela vai passar aí. Quando você vai falar aí, presidente, pensa lá. Eu posso ir lá, mas eu sei dar problema. Não, mas aí deixa... Deixa ele trocar o celular, eu vou acompanhar. Ele vai tirar a nota fiscal direitinho, vamos mandar a lei, tá bom? Semana que vem ela está aí, em presidente, vem seus aulas e aí ela faz a troca com você, tá bom? Bom, na verdade não vai fazer a troca porque o celular dela já está aí contigo, né? Tá bom? Tá bom, então. Tá bom, obrigada, Juninho. Falou. Tá, um abraço, tchau. Parabéns pela atitude. Tchau. Tchau. Ó, vejo. Aceita o celular. Até porque você, com o dinheiro que você vai pegar de volta, você não vai comprar um novo, igual a esse, com quatro câmeras, com todo o equipamento que esse celular tem, um celular de boa qualidade. E aí a gente acompanha. Ele vai te dar a garantia de novo, porque a garantia é obrigatória, ali obriga a garantia. Você pega o celular e se der problema, você procura a gente de novo, tá bom? Porque aí eu resolvo o problema. É importante, ele está querendo resolver o problema, vai te dar um celular novo, estava querendo te dar um usado, né? Que foi o que você nos contou. Sim. Então, se ele vai te dar um novo, a gente acompanha e depois a gente mostra o que aconteceu. E eu fico te acompanhando durante o período da garantia para ver se o celular não vai dar problema. Tá bom. Tá bom assim para você? Tá bom. Novisoriamente, depois a gente mostra que você, quando você tiver com o celular na mão, você manda um vídeo para a gente, né? Mostrando, olha, Celso, eu já troquei o celular e ele está bom, está funcionando, está tudo bem e eu dou para encerrar a história. Tá bom assim? Tá. Nós voltamos com esse caso, né? Estando bom, pelo menos provisoriamente, para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor.